A gastronomia vai evolucionar sempre, mas eu creio que neste momento agora o que vamos fazer é parar e envolver um pouco as origens, do que estamos fazendo, como estamos comendo e o que estamos comendo. Comer é mais que um ato biológico, é um ato social e político, sempre. O que comemos agora determina o que nossos filhos são daqui a dez anos. Eu cozinho cultura, sempre. Eu creio que é uma forma de cozinhar, é contar a história do meu país, do Brasil. E contar essa história do meu país aqui, é como jogar na Champions League, é muito interessante porque por detrás de cada plato é uma bonita história. E agora eu vou fazer uma história.